Ah, extremamente, extremamente, ah, extremamente desagradável Na Renascença, com o apoio de Logo, faça simulação do seu seguro em logo.pt E a semana passada, enquanto andávamos aqui de volta da eleição de Jéssica Ataída ou Gabriela Barros nos Globos de Ouro, o Brasil foi a voto. Ah, foi! Foi, um assunto, obviamente, menos importante e que, por isso, passou para segundo plano, extremamente desagradável. Mas agora, que já despachámos os Globos de Ouro, vamos então até ao Brasil numa companhia muito especial. Sérgio Tavares, DJ de casamentos de profissão e jornalista, estou a fazer aspas no ar, nas horas vagas. Foi responsável pela página Jornalistas pela Verdade durante a pandemia e agora tem o canal Sérgio Tavares, o nome mais fiel à realidade, já que não promete nem jornalismo, nem verdade. Como, obviamente, a RTP 1, 2 e 3, SIC, SIC Notícias, TVI e CNN não estão a acompanhar como deve ser o processo eleitoral brasileiro, o Sérgio pôs-se em campo e foi em reportagem, novamente, com aspas, para o Brasil. Mas hoje aconteceram coisas interessantes e deu para começar a perceber o ambiente, o que é que está a acontecer, então, aqui no Brasil, que os nossos meios de comunicação, obviamente, não mostram, eles estão ao serviço desta agenda globalista e querem apenas mostrar aquilo que é a propaganda que interessa aos interesses globalistas, neste caso, mostrar, empurrar para Lula da Silva e não mostrar todos os méritos de Jair Bolsonaro. Óbvio, o próprio Jair Bolsonaro está comprometido com essa agenda globalista, porque anda há anos a tentar esconder os seus próprios méritos. A chegada aqui ao Brasil foi uma questão que muitos colocaram. Como é que o Sérgio, não picado, entraste no Brasil? Houve até um seguidor que me deixou muito magoado, porque disse que ensinou coisas, eu fiquei mesmo muito triste e pedi-lhe mesmo para não seguir. Bom, a resposta é fácil. Entrei no Brasil com um teste antigeno da farmácia e com um atestado médico que me isenta de tomar vacina. Antigeno. Um atestado médico passado pelo psiquiatra, claramente. Eu nem sabia que ainda era preciso certificado de vacinação para viajar. Por acaso, qualquer dia há de deixar de ser. E o Sérgio não picado, como ele próprio está tão intitula, vai ter de arranjar outra forma qualquer de ser rebelde a bordo, não é? Sei lá, fumar na casa de banho ou assim. Foi isso, então, assim que entrei aqui no Brasil, com esses papeizinhos, embora todos muitos, vocês sabem como é que eu resolvo as coisas à minha maneira, não é? Mas pronto, mais não digo. Sabem como é que o Sérgio resolve as coisas? Eu percaço que sabe que ele resolve mais, porque eu não sei como é que ele resolve. Ele mais não diz, Inês, ele claramente aldrava os papeizinhos, está bom de ver. Eu acho que o Sérgio é um tão bom representante do que é ser português, que devia até mudar o seu nome para Francisco. Francisco, por quê? Sim, pois era chico esperto para os amigos. Começou às cinco e meia da manhã, acordei às cinco e meia da manhã aqui neste hotel, porquê? Porque o Presidente Bolsonaro tem um hábito de receber apoiante, pessoas que o querem ver de manhã, sempre que pode, chama-se lá o, não é o escondidinho, aquele tem o nome, o cercadinho, onde, imaginem, o Presidente da República recebe populares que o querem ver, que querem tirar fotografias para ele, que lhe querem dizer... Ele quer ir lá, ver o... Ele vai, ele foi. Eu gostava mais que fosse o escondidinho, que é um prato muito bom, assim com carne seca. Eu gosto, aliás, do momento em que o Sérgio confunde cercadinho com escondidinho, já que, na verdade, escondidinho é um snack bar na Amora, mas acredito que os temas de conversa sejam muito parecidos, não é? Já agora, eu pergunto-vos, se tivessem a oportunidade de conhecer, assim, alguma estrela internacional, quem é que escolhiam? Qualquer pessoa. Ah, pá, sim, não sei. É, eu sempre um bom ator do Hollywood. Um Elvis. Pois o Sérgio sonha conhecer essa grande rockstar, que é Jair Bolsonaro, ele é mesmo fã. Eu aposto que só não tem pósters de Bolsonaro na parede do quarto, porque não vêm na Superpop. Já não há Superpop. Não há, não há. Bem sei. Que revistas é que os jovens lerão agora? Ah, Jair, são jovens, não lêem revistas. Ah, tens razão. E mesmo que ainda houvesse, Bolsonaro não seria, com certeza, tema de capa da Superpop. Só se fosse da Superpup. Como é em inglês, dá para falar de cocó sem ninguém notar. Sim, sim, sim. Ora, foi a primeira coisa que me disseram, Sérgio, se você tem, e eu disse, e eu disse a toda a gente, eu tenho o sonho de ver Bolsonaro e de o entrevistar. E porquê? Porque eu já fiz tantos programas onde ele aparece, sigo diariamente as páginas dele, que para mim saiu uma coisa de outro mundo, vê-lo ali à minha frente pela primeira vez. Então disseram-me, Sérgio, a melhor maneira é estar no Palácio do Planalto às seis da manhã. É mesmo o ídolo, tipo assim, rockstar de Sérgio Tavares. Como se fosse ver o Stokio Hotel, foi para lá acampar de veste. Nunca mais! Nunca mais! Quando é que começa o concerto? As pessoas normalmente dizem-nos, nunca desistas dos teus sonhos, mas esta frase de motivação devia ter algumas adendas, do género. Se o teu sonho for conhecer Bolsonaro, desiste, por favor, porque não vale a pena. Muito menos tendo de acordar às cinco da manhã. Nós acordamos a essa hora para estar aqui, mas é só porque nos pagam. E porque nos garantem que não temos de aturar ninguém com tiques ditatoriais. Quer dizer, só a Ana Galvão, às vezes, quando não nos deixa mexer no ar-condicionado. Ora, essa hora não me agradou muito, ainda por cima com o jet lag, menos quatro horas, mas assim foi. Entrei, cheguei por volta das seis e pouco, consegui logo ali também conhecer algumas pessoas, entrar no Palácio do Planalto, e é precisamente por aí que eu começo, vou-vos partilhar esse momento, às seis da manhã, cheio de sono. Ora, estou aqui, seis e meia da manhã, o sol acabou de nascer, imaginem bem, em frente ao Palácio do Planalto, onde está, então, a residência do Presidente da República, e, para a minha surpresa, às seis e meia da manhã, já está aqui uma imensa multidão. Vamos, então, tentar aqui perceber o que é que motivou, então, estes apoiantes a vir tão cedo. Primeiro, desde que horas é que estão aqui, junto ao Palácio do Planalto? Desde três e meia da manhã, nós já começamos a concentrar aqui. Alguns chegaram até mais cedo ainda. Então, e o que é que vos traz aqui, tão cedo, junto ao Palácio do Planalto? Ó, vê um camarada como o Presidente Jair Messias Bolsonaro, apaixonado na... Messias! Ouviram bem? Ah, mas é o nome dele? Messias Bolsonaro. Sim, sim. Ah, ok, ok. É mesmo o nome de Jair Bolsonaro. Eu sei, eu sei. Dito desta forma, ele ainda estava dizendo, não é que sim, é dito desta forma, ele diz o nome completo. É como o vento, finalmente Sérgio Tavares encontrou gente igual a ele, teve de atravessar um oceano, mas valeu a pena. Vai fazer imensos amigos do Brasil. Foi um oceano de amor. Gente que não só vê Bolsonaro como um sinal de Deus, daí sublinhar o Messias, e de certa forma até é um sinal de que Deus também falha. Quem colocou esse homem só tem uma coisa, é Deus. E vai ser reeleito no primeiro turno com a graça de Deus também. Falar, o Brasil tem que ser muito grato a esse presidente. E o mundo também, porque está alimentando graça ao agro-brasileiro, uma boa parte da população mundial. Por isso já sabem, da próxima vez que comerem açaí, levantem as mãos para o céu e agradeçam a Jair e Messias Bolsonaro o facto de não estarem a morrer à fome. Como viram, aquela gente que estava ali desde as três e meia da manhã, eles estavam com uma boa disposição, incrível, a cantar, a dançar, tiraram selfies comigo, alguns, vários me reconheceram das lives aqui de Portugal. Não posso. Claro, finalmente. Andámos anos e anos a queixar-nos de que só nós é que consumimos novelas brasileiras e o contrário não se verificava. Finalmente, os nossos irmãos brasileiros começam a seguir com atenção o que se faz por cá em termos de ficção, nomeadamente as invenções do Sérgio Tavares. Já não era sem tempo. Portanto, aqui o povo nas ruas está com Bolsonaro e sem dúvida nenhuma aqui em Brasília, não só neste local onde eu estive, mas noutros locais onde estive. E petistas pouquíssimos. Por exemplo, na praça de táxis onde eu estive. Parece-me o local ideal para fazer uma sondagem absolutamente fiável. Sim, sim, sim. Se cá as sondagens fossem feitas só em praças de táxis, talvez o Chega tivesse maioria absoluta. Estou a brincar, senhores, taxistas não me levem a mal, nem me levem cor e cabelo na próxima vez que eu quiser ir do aeroporto para casa. Agora, para apanhar o táxi aqui para o hotel estava um grupo de taxistas onde eu apanhei a última tirada deles a dizer não tem culpa de você ser o único petista que está aqui no meio de nós. Você é azar o seu. Portanto, a grande maioria é mesmo bolsonarista, o que nos faz duvidar muito então destas sondagens, destas pesquisas que dão a Lula com 47% dos votos e Bolsonaro à frente. Óbvio. Então se o Sérgio fez uma sondagem com cerca de 12 taxistas porque é que há de acreditar nas sondagens oficiais em que são inquiridos milhares de brasileiros não taxistas. É curioso porque isto foi antes das eleições, não é? Da primeira volta e de facto agora temos de dar razão ao Sérgio porque o Lula não teve 47% dos votos. Teve 48%. E atenção que eu também não sou nada apreciadora de Lula. Nem recheadinha. Tens que experimentar as minhas com puré. Um animal tão bonito. Com puré. Tem um interior muito lindo quando está recheado. Bom, como estava a dizer eu não sou fã de Lula e acho até triste este dilema em que se encontram os brasileiros, não é? Ter de escolher entre Bolsonaro e Lula. Não devia ser eles a decidir, devia vir o diabo e escolhia. Era como se em Portugal de repente os candidatos fossem, sei lá, José Sócrates depois de todos aqueles casos de corrupção e alguém que diga coisas inacreditáveis, sei lá, um Sérgio Tavares. Quem também cá está é um grande criminoso chamado Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da República de Portugal. Ele foi convidado para estar presente então no dia da manhã nos 200 anos da independência do Brasil mas foi convidado tal como foram convidados os outros presidentes da CPLP. Ele não foi convidado por ser o presidente de Portugal, foi convidado por ser presidente de um país da CPLP. Foi recebido há pouco num palácio também aqui por Jair Bolsonaro na altura em que eu estava com o Eduardo Bolsonaro portanto não consegui e eu tinha uma grande intenção de principalmente abordar Marcelo Rebelo de Sousa porque ele estando fora de Portugal ele obviamente iria falar aos jornalistas e eu tinha uma pergunta muito importante para lhe fazer. Marcelo, tem noção que estão há 11 meses consecutivos a morrer muitos, muitos portugueses estamos a bater os recordes dos últimos 100 anos precisamente desde que começou uma coisa que você sabe e por causa dos 15 estados de emergência que você provocou em Portugal. É caso para dizer que está a morrer gente que nunca tinha morrido antes. A pena Sérgio não ter conseguido entrevistar Marcelo Rebelo de Sousa porque alguém tem de pôr o dedo na ferida e a tratá-lo assim por você Marcelo ia achar que era um jornalista brasileiro. Vários me disseram que vieram pelos seus filhos pelos seus netos ou seja, temem muito pelo futuro um futuro que seja negro entregue a globalistas como Joe Biden nos Estados Unidos que está a ser absolutamente deplorável e até nós na Europa que estamos a sofrer essa repressão e essa ditadura que todos conhecemos. Claro, a repressão é ditadura mas muito fraquinhas de tal modo que o Sérgio Tavares consegue dizer tudo o que lhe apetece e ainda bem. E no meio de tantos brasileiros que ali estavam imaginem a alegria que foi encontrar seguidores meus que tiraram fotografias comigo e alguns até que seguiram os meus passos desde o início como este seguidor que me viu na Ucrânia que me viu na Suécia que me viu nesses países todos é de facto uma emoção para mim ver o reconhecimento do meu trabalho também aqui do outro lado do oceano. Já já te conheço acompanhei todas as viagens pela pandemia que o senhor fez todos os países da Europa lá Budapest foram para a Ucrânia Suécia e a Suécia foi uma das primeiras viagens e agora Brasil para apoiar o mito Olha quem é mais conhecido que tu há muito mais mas nem ponho isso em discussão Sérgio é uma estrela no Brasil não se viam portugueses fazer tanto sucesso lá desde o David Carreira Mas os meus pais são portugueses e então a gente depois voltou para Lisboa e então falam assim com um sotaque bem diferente Que saudades que saudades desta viagem do David ao Brasil Bom, mas não sei se repararam que há pouco o Sérgio disse que estava no Brasil para apoiar o mito Pois é, Bolsonaro não só Messias mas é chamado de mito pelos seus apoiantes E a alegria destas pessoas só porque iam ver o presidente do Brasil Isto já dentro dentro da residência oficial Mito! 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 E assim aqui em direto da residência oficial do presidente da república Jair Bolsonaro este o ambiente vejam Isto são pessoas que acordam às três da manhã para estar aqui bem cedo só para ver Bolsonaro É aqui que se prova que acordar de madrugada faz muito mal à cabeça Eles acordam de manhã mas é para picar carne Nós vamos acabar nisto É isso Se continuarmos a fazer este programa por muitos anos quando lermos por nós também estamos a apoiar um louco qualquer e gritar Mito! Mito! E sempre é uma constante sempre que este povo vê Jair Bolsonaro eles brilham-no com mito, mito, mito ao contrário de Lula da Silva que quando esta gente o vê é vagabundo, vagabundo ladrão, ladrão, ladrão Mito é portanto uma expressão associada a dois grandes flagelos não é? Sim Por um lado o assédio sexual Mito E por outro Jair Bolsonaro Por outro lado chamarem-lhe mito Abre-nos aqui alguma esperança de que Bolsonaro não seja bem real É um mito É uma personagem de ficção Mas verdadeiro ou não o que importa é que Sérgio teve a oportunidade de conhecer o seu herói isso é que interessa Também há gente que deseja conhecer o rato Mickey e não é por isso que tem menos valor E aí aconteceram então as emoções Eu nem sei como vos dizer isto Ai meu Deus Porque foi incrível Porque como vos disse depois de tantos meses anos a mostrar vídeos a seguir as páginas de Bolsonaro a editar vídeos sobre ele a pôr legendas nos vídeos de Bolsonaro Ele estava ali à minha frente A responder-me ali no meu microfone Foi uma emoção indescritível Olha que estava nervosa com isto Isto é bonito Eu estou até confesso um bocadinho comovida Parece uma daquelas missões da Make a Wish O pequeno Sérgio sonhava conhecer o homem que defende a tortura que elogia a ditadura militar que disse que a Covid-19 era um resfriado e que as vacinas podem provocar sida ou que a melhor forma de evitar que um filho seja gay é bater-lhe entre outras excelentes obras deste autor Eu fui o único que tive a oportunidade de fazer perguntas a Jair Bolsonaro Tinha o microfone Perguntei Concretizei o sonho Eu estive em frente a Jair Bolsonaro e fiz-lhe três ou quatro perguntas Ele respondeu educadamente Eu disse-lhe Olha Jair para Portugal vá em direto Por acaso não estávamos em direto Também não faz mal Sérgio Também não é jornalista de verdade Fingi que estás em direto é o menos Agora isto de não ter de facto conhecimentos básicos de jornalismo às vezes vira-se contra o Sérgio Foi uma emoção indescritível Ele falou sobre a importância destas eleições falou também mensagens para Portugal etc até que as emoções transformaram-se numa fúria tremenda à chegada aqui ao hotel e a razão é porque as três ou quatro perguntas que eu lhe fiz em exclusivo era o único que estava ali e que podia fazê-lo porque estava equipado vou-vos mostrar uns segundos do que é que aconteceu Um trabalho jornalístico notável Então Exatamente Os largos minutos que ali estive a falar com Jair Bolsonaro todos eles ficaram com o áudio corrompido O quê? Que azar Mas há imagem Não há imagem Há imagem mas não há palavras É caso para usar uma expressão que eu detesto que é estudasses Pobre Sérgio foi fingir que era jornalista e volta de mãos a abanar Ainda bem que o meio de comunicação para o qual trabalha não existe senão ele ainda era despedido Ou seja Eu cheguei aqui ao hotel preparado para editar Estou-te feliz da vida Consegui ao primeiro dia um português a chegue e me entrevista ao presidente do Brasil e não tinha áudio Obviamente a primeira coisa que eu disse bem aqui neste sítio onde eu estou bem nesta cadeira onde eu estou e vou repetir foi Sérgio Vês coisas pelo lado positivo Foram as melhores declarações de Bolsonaro que eu vi até hoje que eu ouvi neste caso eloquente sensato ponderado desta vez não tenho nada a apontar ao Messias Outro Estou mist amém Outro . .